Muito perigoso, dragão de um mundo tem veneno nas suas presas, veneno? Ha, deixe esse cara comigo! Seu casado! Pode que, dragão! Sua maldita não me assusta! É, mas tem medo! Oh, dragão, você tá com uma coisinha? Ha, 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 não? Perda de novo! Bom, gato, você tem companhia? Ha, ha, quem diria? Tem mais de um deles! Ora, você achou o almoço da gente? Sim, meus amigos, e talvez o jantar também! Não temos tempo pra ir, gente! Bulga, volta já aqui! Não tem o que merece! Vocês não tem nada que eu já não tenha visto antes! Isso é o que você pensa! Cairo! Cairo! Tchau! Tchau! Tchau!